Eu até causei um certo constrangimento dentro de um dos grupos dos quais eu participo, porque me foi feita essa pergunta pela Folha. Onde eu trabalho? E eu disse, para mim, o limite é fascista não entra. Portanto, Moro para fora. Porque o Moro é o justiceiro que conduziu um processo evado de falsidades para prender e tirar da corrida eleitoral o cara que seria o presidente da República. E foi ser ministro do governo que ele ajudou a eleger. E que sai por cálculo, porque estava vendo o espaço dele cada vez mais limitado, porque o genocida percebeu que poderia ter nele um concorrente e não vai deixar que um concorrente cresça sob suas asmas. Então, para mim, onde o Moro estiver, eu não estarei. Ve bem uma coisa. Ve bem uma coisa. Eu sou capaz de aceitar. Quer dizer, eu sou capaz de aceitar. Eu não aceito nem desaceito ninguém. Até porque esses manifestos estão aí na internet e se o cara quiser assinar, ele assina. Mas a discussão é se dará publicidade a isso ou não. Eu digo, eu, sem ter nenhuma importância na hora das coisas, não estarei no lugar em que esteja o Moro, como não estarei no lugar em que esteja o Bolsonaro. Posso estar no lugar em que esteja o Miguel Reale Júnior, que é um dos responsáveis pelo impeachment da Dilma, com quem eu tenho pouquíssimas concordâncias, mas tenho uma convicção. Ele errou gravemente. A história o julgará. Mas ele é sincero naquilo que fez. Ele acreditava piamente que ele estava diante de um governo sem escrúpulos e que cabia o impedimento. Não tenho a menor dúvida que ele estava assim. Como estava assim o doutor Hélio Bicudo, a quem eu conheci desde criança. Era amicíssimo do meu pai. Eu chamava de tio Hélio. E que também, infelizmente, no fim da vida, cometeu o equívoco que cometeu. A Janaína já acha que é uma questão patológica. É outro quadro. Mas o Reale não. O Reale acredita puramente que agiu como agiu por ser um democrata. Então, eu acho que ele cabe no palanque. Vou brigar com ele depois. Deixando claro isso, essa é uma frente conjuntural. Circunstancial. Circunstancial. Ela não é uma frente eleitoral. Ela não é uma frente eleitoral. Mas, para mim, o limite é o Moro. Sem Moro.